E aí, DJ Medusa, vocês falam, solta o beat, demorou? E aí, DJ Medusa, solta o beat! E aí, já se acontece bem geral. E aí, vou estar começando a desejar na boa noite, vou puxar o grito aí. Boa noite, Batalha do Leste! Boa noite! Já foi fugido de primeira, né? É assim, ó. Ei! Ei! Essa peça é o bat de pedra, torne com o tringueante, o que vocês querem ver? Sante! Essa peça é o bat de pedra, torne com o tringueante, o que vocês querem ver? Sante! Mano, tá ligado que eu tô aqui na Zona Leste, VGRJ só pra atacar esses moleques. Mano, eu tô aqui com a minha gangue, tem aquele grito mais famoso que explodiu também. Então, no Tik Tok e no Instagram, cê sabe que eu sou cã. Mano, faço minha rima que não veio do Instagram, tá ligado? Veio da minha mente, minha base, das minhas bases, eu faço o meu próprio ataque. Você não dá uma hora, então socorre, até porque é teu trajetória. Um WhatsApp rimando, eu tô fazendo história. Falou sobre Instagram, entendi a trajetória. Minha rima é uma história de quatro horas na memória. Você tomando agora, demorou na ira proceder. Sua rima é um filtro, é tudo mentira. Então faz o seguinte, aqui eu sou sagaz. Faz o seu bunderang, te batir, não volta mais. Só que eu volto, mano, pra rima, ok. Tá ligado que eu vou te bater, então vem, mano. Se você postar no Instagram, eu apago o seu vídeo e se torno o meu fã. Cala a boca, mano, você tá fudido, agora você tá cumprido. Eu lembro que você falou até da sua gangue, eu bato em você e depois o seu amigo. E agora, mano, você tá cumprido, até porque sua rima é fraca. Ô meu amigo, então joga Free Fire, chama seu squad, só trava, só trava. Ei, só capa, mano, tá ligado, vai ficar sem capa. Até porque você tá ligado, meu herói não usa capa. Meu herói, fuma magloia. Tá ligado que eu vou doar, vida, seu sonho. O meu também. 3, 2, 1, rima. Essa é nossa diferença, demorou que eu sou cruel. Seu herói fuma magloia, meu herói tá lá no céu. Aí deu pra entender que eu manjo do ataque. Vai pro quinto dos infernos conversar sobre o que sabe. Rimas em 3, 2, 1, rima. Mano, se eu fumo magloia, eu também posso ir lá pro céu. Porque eu entro nas minhas brisas e faço ué, 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 ué. Mano, se eu faço o show e eu canto, mas com a minha gangue hoje a gente sai vibrando. Ô meu amigo, você deixa eu parar depois. Fumar magloia tá suave, só não pode vir chapadão de K2. Agora, meu mano, sem zoeira, a sua rima é mofraca. Ele fez o meu esclado, K2 e K9, e suma perna de barato. Da hora, parça. O meu herói também. O meu também. O pior que o meu fuma magloia tá no céu, mano. Quem que é batalha boa, grita o quê? Série! Então vamos mudar aquela vibe pra essa batalha, hein, família. Nossa, aí é bichinho. Aê, levanta a mão, família. Assim, ó. Eita. Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não adianta falar, eu já disse, é necessário. Vai matar ou vai morrer? Vai, pode, vai, vou matar. Porque eu sou o trem. Cê sabe que o número um não vai errar. E eu sei que tudo que vai, uma hora vem. Por isso que agora, meu mano, nós tá atrás da de cem. Eu sei que eu posso até fumar, mas eu não quero influenciar alguém. De domingo a domingo, nós faz o freestyle e segue sorrindo. Não posso me pagar de maconheiro, porque tem criança e os filhos assistindo. Arrombado, é um fato que é fraco que cê vai perder. Porque você pode dar maconha, mas você sabe que não tem HP. Eu vou bater nesse cara, nego. Na verdade, quando eu rimo, se repisa. Claro que você não foi uma maconha, mas acha que cê vai ganhar certeza. Tá na brisa. Eu não tô falando da pineapple. Você perde pro pineapple. Olha como que eu acertei. Tipo um tiro, foi um pompom. Já que é merda, você é pompom. Agora você não errou. Ah, mas perda que você fala. A minha dupla, você não pompom. Olha a cara do nóis. Papo reto, eu vou bater. Sem cavalo de trói, eu vou te desenvolver. Papo reto agora. Eu atinjo na coluna. Olha a cara desse nóis. Não fuma maconha, maconha de fuma. Por isso que eu expulso o demônio. A maconha é tanto que te fuma que queimou o seu neurônio. Mas agora deixa eu te dizer. Essa aqui é a batida. A maconha que você gosta é que só é do TH. É a propensativa. Não, do céu, por isso que eu faço freestyle, isso não é igual. Eu te falei, eu não fumo maconha, eu só faço freestyle, ele é natural. Tá ligado meu mano? Fazendo freestyle que se estresse. Então toma um papo menor. É só beber água que é bom pra pele. Você bebe água que é bom pra pele. Me explica por que tá cheio de espinha. Na verdade, eu faço meu braço. Agora você não se encaminha. Pode crer que eu vou te bater. Agora deixa eu dizer. No fim das contas, eu sangue ministrado em gotas. Pode chamar isso de THC. Travou. Papo reto. Eu não vou falar do THC. Eu prefiro falar do RAP. Não, do CLP. Aí cachorro. Papo reto. Você é salate. Eu tenho espinha. É porque as minhas gostam do pretinho chocolate. Mas agora ele não é o hip hop. As pretinhas gostam do chocolate. Você ficou em choque, tu parei o super choque. Então coloca da minha frente. Antes que vocês se enterrem. Eu aceitei todas as minhas rimas. Antes que o menor R. Vixe. 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 Se aproxima aí. Vixe. Isaac versus Strat. Vem geral com a mão lá em cima. Família, nossa missão é nunca deixar o vibe morrer certo. Vem geral com a mão lá em cima. Tô vendo você sem a mão lá em cima, hein. Vem geral com as duas mãos lá em cima. Nesse lado aqui tá vivo? Vem geral. Vixe. 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 Cadê a mão pra cima? Vixe geral. Vixe geral. Aê, aê bit, hein, mano. Famosa trilha sonora do assassinato do MC. Esse cara é um safado Ah, puto nunca vai, defici não pode Ah, mata esse cara no detrás Puto nunca vai, defici não pode Ah, mata esse cara no detrás Primeiro, oh, 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 oh Mata ele, cabra, mata ele, cara E ela é escara, e ela é escara Oh, 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 oh Eu ligo pro que cê fala, não pra sua vete Não vai apanhar no detrás, vai apanhar na leste Ou seja, eu vou bater Ei, desse cara, que eu mando a rima rara Agora cê não repara Eu sou jogador caro, tipo de Champions League Se você tá de Chelsea, me chame de Ramiri Ou me chame de Willian Te bato de antemão, bem-vinda Que só anda com águia, que só gavião Só que cê não evapora Até porque, meu mano, eu faço rima na hora Você é o gavião, só que agora eu abora Andorinha em floresco, mas nunca canto em gajola Esse cara acha que ele faz de má verdade Só que eu, meu parceiro, cê peitou com o Guizab Então cê se fudeu, porque eu tenho minha disciplina No Chelsea tem droga e baila Que uma droga de má rima Compensa na ideia Se fosse uma droga, vicia a plateia Agora eu faço rima boa Que vocês verão Sua mãe não te ensinou que mandoria só não faz verão? Você morreu, essa é a culpa Até porque, meu mano, eu carrego a luta Ela não fez verão, só que fez uma quepreste Só que duas Andorinha hoje vai ganhar a leste Não, 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 porque eu vim do gueto Não vai ganhar a leste, vai ficar na vontade Eu vou falar na cara, nega, eu falo verdade Porque o meu freestyle é obsoleto e vem do gueto Você é Andorinha, perdeu pro canário preto Demorou, demorou Demorou Realmente, meu parceiro, aqui não me atrapalho Até porque o Guizab, ele rima pra canário Ainda pra entender como que agora você é canária Então o mal, você pega a migalha, a migalha Mas você não compete Porque nem sempre as medalhas São dadas para quem merece Não deu pra entender, é um idiota É igual o Brasil na Copa Vai perder a batalha e vai sair canário em pistola E aí, demorou, demorou Assim, demorou Eles não falam de futebol Esse cara é vagabundo Eu sou um Guizab no ataque Ganhando copas do mundo Aí você fudeu Na moral, eu sou veloz Você não é jogador Vai buscar uma água pra nós Vamos lá Joramos em 3, 2, 1 Ixi, um pra cada, um pra cada Vamos lá, um pra terra Tá com vocês Pronto de rima Barulho, quem gostou das imagens Pronto Barulho, quem gostou das imagens Pronto Dá pra confirmar Barulho Irmão, quem gostou das imagens Pronto Barulho Barulho Irmão, quem gostou das imagens De Guizab O Sprottz e RJ Para a próxima fase Certo Vai muito barulho Pro Guizab e pro menor Arrua Pro Guizab é umưu Vai muito barulho